Nossa, até eu queria uma aguinha, parece. Meu sede. Que isso, Pedro? Pedro, 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 Pedro. Galera, tô passando aqui no começo do vídeo só pra falar pra vocês o que vai rolar. É o seguinte, eu vou fazer uma tag com o pessoal, né, respondendo perguntas e tal, normal. E aí no meio do vídeo eu vou fingir que eu passo mal. Vou pegar e cair, desmaiar. E aí, vamos ver como que a galera vai reagir, tá? No meio do vídeo. E aí, cara, basicamente é isso que eu vou fazer. Vai ser uma tag normal, só que no meio do vídeo eu vou fingir que eu tô passando mal. E eu vou passar bem mal, fechou? Então, só avisando vocês aí, porque vai ser massa. Então, bora lá. Olá, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu trazendo pro canal mais um... Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque nós vamos fazer uma tag! Exatamente, galera! Uma tag super legal, super divertida, porque a produção separou algumas perguntas diferentes pra gente, tá? Perguntas sobre a nossa vida. E aí, a gente vai falar sobre responder aqui pra vocês, tá bom? Tá bom. Ó, lembra de deixar o like no vídeo. 100 mil likes é a meta. 100 mil joinhas, tá? Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários, tá bom? Lembra de seguir aqui também. Segue lá nas redes. Segue, 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 segue nas redes sociais, você fica ligado em tudo. E é isso aí, fechou? Fechou. Bom, vamos lá, vamos pegar aqui as perguntas que foram separadas. E é isso. Então, primeira pergunta é... Ai, 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 nossa senhora. Com quantos anos vocês pretendem se casar? Nossa senhora. Qual é a idade que vocês pretendem se casar? Fala aí, Carol. Casar? Eu acho que com os 30. 30? É. Calma aí. Mas eu pretendo noivar antes. Você tá com vinte? Três. E você tá namorando? Sim, eu pretendo noivar com os 26, 27. Então vai namorar, hein? Vai namorar. Vai ter história, hein? É mesmo? Mas, enfim, então ela quer casar com 30. É. Você, Laís? Eu também, beirando os 30, 31, ali os 32, não sei como vai ser, porque eu tô com 26. É. Ah, já tá quase. Já tá perto. Não, mas eu ainda quero fazer muita coisa de casar, gente, muita coisa. Entendi. Então, vai demorar um tempinho. Bom, eu, eu quero casar, acho, com uns 28. Ah, tá falando de mim? Só dois anos antes? Ô, fera, mas esse que é o negócio. Eu não namoro. Eu ainda vou achar uma namorada lá na frente. Aí vai, já tá próximo e casa, entendeu? Tá bom. Mas você também quer perto dos 30. Não, uns 28, 29, 30, 31, não, 28 é a idade, tá? João Vitor. Eu vou casar com 31 anos. Nossa! Foi decidido. Eu vou. Eu acredito em você. Por que você quer casar com 31 e não 30? Não sei, 31 é um número... Um bom número. É. Não é do óbvio. Importante pra mim. Bom, é isso. Ok. 31 anos. E Ana Moscone, você? Eu acho que também com uns 28, Pedro. 28? É. Nossa senhora. Acho que 28 é, é assim, a idade boa. Entendeu? Porque você já curtiu tudo que você tinha que curtir. Aí você vai curtir de uma... Já começa a pensar as coisas mais cedo. Exato. Aí você vai curtir de uma outra maneira, com outra pessoa, viajar, essas coisas todas, né? Isso. Então, é isso. Bom, vamos pra próxima pergunta, que no caso é... Vocês já confiaram em alguém que não correspondeu? Tipo, vocês já confiaram em alguém e quebrou a cara? Vamos começar com você, Ana Moscone. Ah, acho que todo mundo já na vida, né? Sempre teve alguma decepção. É. Às vezes não tão grande, às vezes uma pequena, mas teve alguma decepção. Bom, ok. Então, Ana Moscone já. Joãozão? Já também. Já também. Bom, eu também. Já. 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 Você, Laís? Eu também, principalmente quando eu era mais nova. E aí, conforme fui ficando mais velha, eu fui ficando mais experiente. E eu sou bem desconfiada hoje em dia, assim. Muito desconfiada, então... Mas mesmo sendo desconfiada, você já não me decepciona? Hoje em dia eu já sinto que eu não me decepciono, porque eu já saco as pessoas antes. Então, eu não me decepciono. Geralmente, eu não me decepciono mais. Ok. Carolzinha? Eu me decepciono, sim. Ainda continuo decepcionando. Continuo me decepcionando. Bom, ok. Essa pergunta, ela é boa. Ela é boa aqui, ó. Você já ficou com alguém desta roda? Desta filia aqui? Vamos começar com você, Carol. Eu não. Você não ficou? Não. Tá. Laís? Também não. Também não. Eu também não. Eu já. Eita, Lili. O que é isso? Gritou muito. É. Me deu uma tontura. Aí Nádia bateu já. Nossa senhora, me deu uma tontura forte. Você comeu? Não. Ah, é isso então. É sério? Nossa. Você achou pressão, será? Eu acho que sim. Então, é cá. Hã? Você pega? Pega. Pensa, você fica sem comer, você vai ver onde vai parar. Meu Deus. E outra coisa, você também tá no ritmo... Fica fazendo esse estranho, muita coisa. Fica sem comer, gravando um momento. Eu já perguntei. Tem que se... O que você quer ver antes? Não, velho. Respira aí, ó. Você não tá ouvindo ver já. Nossa, até eu queria uma aguinha, parece. Não sente. Eu sei... O que é isso, Pedro? Pedro, 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 Pedro. Desmaiou. Pedro, meu pai. Pedro, Pedro. 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 Liga pro seu pai, João Vitor. Gente! Gente! Gente, é o Pedro! Caraca. Pedro, 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 Pedro. Abana ele, João Vitor. Ai, meu pai. Calma aí. Cadê, meu senhor? Cadê, cadê? Cadê a minha pai? Gente, Pedro! Pedro! A mãe, ele tá vindo. Gente! Pedro! Pedro, Pedro. Gente, caiu a pressão do outro. Você tá batendo? Não, tá, amiga. Minha nossa. Ele tá pálido. Cadê? Pedro! Eu vou pegar um pouquinho de sal, velho. Sal que é bom? Sal, porque acho que a pressão dele caiu, porque a gente não comeu hoje. Pedro, gente, o que é isso? Sei lá o que aconteceu. Vê esses meninos lá embaixo. Não, eu vou pegar a novela. Gente! Mas ninguém vem aqui! Eu gostei! João Vitor! Eu vou pegar ele pra deixar ele assim. Tá. Não é bom a gente pegar um paninho pra pôr assim com água? Fazer um negócio. Abra a boca do rapaz. Não, amiga. Não, não, não. Por quê? Porque você não sabe o que ele tem. Gente, ele tá precisando de sal. Não, amiga, a pressão vai. Ai! Viu, falei! Calma, bebe aguinha. Pedro! Pedro! No amor de Deus, não. Bebe água, bebe água. Nossa, velho. Tá bem? O que aconteceu, maluco? Ué, você caiu? Nossa, o que aconteceu, maluco? Aí, ó. O que aconteceu, maluco? Ele tá tudo bem? Ele tá pálido. Ele não comeu direito. Ele tá cansado. Às vezes, é isso, ué. Nossa, velho. Nossa, velho. Melhorou. Sustina na gente, cara. Não pode ficar sem comer, não. Pelo amor de Deus. Abre a boca mais. Para, para. Tá bom. Tá bom já. Quer me matar? Não, ué. Avisa sua mãe e seu pai. Ele já acordou. Não, avisa que ele... É. É, é bom vir. Eu acho que é bom seu pai vir aqui. A sua mãe é verdadeira. Você quer mais água, Pedro? Você quer alguma coisa? Mais água? Pedro. Eu vou tentar descansar um pouco. Senta no sofá, senta no sofá. Senta no sofá. Quer que pegue o ventilador para você? Hã? Quer que pegue o ventilador? Mais água. Tá de boa. Filmou tudo, será? Eu nem parei a câmera. Ele falou que ia frescurite. Ah, o pai conhece o filho. Mas ele tá vindo aqui. Tá bem mesmo? Pode continuar? Tô bem, tá bem. Mas será que filmou tudo? Filmou eu desmaiando? Mano, tava gravando. Tava gravando. Que bom. Eu tô zoando com vocês. É só brincadeira. Nossa, toma sal. Toma sal agora, menino. Toma sal. Não, você não vale nada. Para. Ela jogou o sal na minha boca. Você viu a minha vida? Abriu a bobeira e eu falo... Salvou a minha vida. Bem feito, bem feito, bem feito. Bem feito, velho. Ainda bem. Nossa. É, agora é bem feito. Mas na hora eu fiquei preocupado. Nossa, velho. Eu não sei como acredito nessas coisas que o Pedro faz. Essa foi boa, essa foi boa. Não, e o bom é que a gente fez a tag e aí, né, só deu uma zoadinha com vocês. Eu só tenho que estar gostando de responder as coisas. É, então, tava legal. Achei interessante. Tava uma tag legal. É, mas o... Aí a pessoa tem que acabar com ele. Que afavorada. O objetivo era realmente assustar vocês. Cheguei com a água, o menino cai duro no chão. Ai, ele não me debaixou. Nossa, fiquei afavorada. Mas que tinha dado uma tontura, tinha mesmo. Ai, Pedro, não vou me dar aquele chão em você, não. Tá, tô brincando. Bom, galera, ó, o importante é que deu certo, tá? E nós fizemos aí a tag pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. 100 mil joinhas é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio dia, duas, três e oito, galera. Esses são os horários. É isso. Fiquem ligados sempre, 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 sempre. Sempre. Tá bom? Segue a gente aqui? Segue. Nossa, vai esfogar tanto chão. Bem feio. Bem feio. Eu devia ter colocado, depois é mais. Ai, então. Foi isso aqui. Bem feio ainda. Então, tamo junto. Beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau.